Após uma abordagem policial durante a madrugada desta terça-feira na cidade de Inhapim, um jovem foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil juntamente com o menor. A nossa equipe de jornalismo acompanhou de perto o fechamento desta ocorrência. Os policiais militares fizeram a detenção de um jovem de 19 anos e de um menor infrator de 16 anos, Michael Calisto dos Anjos, e o menor foram detidos por suspeita de envolvimento com o tráfico de drogas durante a madrugada desta terça-feira na Praça Padre Geral do Homem de Faria, no centro de Inhapim. Os suspeitos tinham chegado de viagem e estavam em atitude suspeita em praça pública, levantando a desconfiança dos policiais, que abordaram e revistaram os dois. Durante o patrulhamento, viatura policial, por volta das 4h20 da manhã, recebeu esses dois indivíduos trafegando em atitude suspeita. Cada um deles carregava uma bolsa. Bolsas grandes, com objetos dentro. Resolvemos abordá-los, realizamos buscas pessoais neles, e ao revistar essas bolsas, foram encontradas em uma delas maconha, substância aparentando ser maconha, e na outra bolsa foi encontrada cocaína. Com os suspeitos, a polícia militar de Inhapim apreendeu quatro invólucros de cocaína, uma porção de maconha pesando cerca de 100 gramas, um de chavador, usado para triturar a maconha para consumo, além de dinheiro e outros objetos, como videogames e celulares. Ao perceberem a presença da PM, um dos suspeitos ainda tentou esconder uma das bolsas. Um deles tentou esconder uma bolsa em cima de um banco da praça, mas pelo nosso tirocino a gente foi lá, pegou essa bolsa e conferiu. Aí tinha camisas novas, tinha um videogame, tinha um triturador de drogas, aí a gente apreendeu esses objetos. Segundo os dois, eles adquiriram essa droga na cidade de São Paulo. Estava chegando em São Paulo e com essas drogas. E iriam levar para a cidade de São Sebastião do Anta. A ocorrência foi repassada para a Polícia Civil de Inhapim para que fossem tomadas as devidas providências. Tchau. Obrigado.